Agora vamos falar das notícias policiais do Vale do Aço, uma mulher de 48 anos foi morta a tiros na noite deste domingo. A polícia foi acionada após os vizinhos escutarem o barulho de tiros no bairro Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira está chegando com detalhes desse crime, né Gisele? Boa tarde pra você. A vítima deste homicídio é a Márcia Regina, de 48 anos. Ela foi encontrada morta a tiros na noite passada no bairro Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano. E a vítima, a sobrinha da vítima, foi quem a reconheceu. A perícia da polícia civil esteve no local e constatou perfurações no tórax e também no rosto da vítima. E recolheu na cena do crime um cartucho vazio de munição calibre 32. Testemunhas contaram a mulher que recentemente ela teve uma notícia de uma grave doença e que acabou tendo uma recaída na dependência de entorpecentes. Agora, as testemunhas e também familiares não souberam dizer se a vítima estaria com alguma dívida de drogas ou sendo ameaçada. A polícia militar ainda continua no rastreamento para tentar localizar o autor deste homicídio e também a motivação. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. É, vamos agora dar investigação.